Falou pessoal, tudo bem? Tite e Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 4, do volume 4, do nosso plano de estudos doutorado para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos o tema, principalmente de compreensão escrita. Se você gostou da história de Malala, essa corajosa moça que desafiou um grupo político, vamos lá, primeira coisa, gente, ela desafiou o Talibã. O Talibã não é um grupo político, tá? Aqui fala que é um grupo político violento, na verdade, eles são associados ao Al-Qaeda, que é uma organização terrorista, que inclusive derrubou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que tem diversos ataques e que matam as pessoas, tá? Um grupo político não faz isso, são terroristas, tá? Só para ficar bem claro. E ela fez tudo isso, ela enfrentou o Talibã para defender o seu direito de estudar e de outras milhares de meninas. Então procure ler alguns livros que contam a sua história. Procurei, se você achou interessante a história dela, busque mais informação, né? Se inspire nela. Vamos para as atividades. Leia e faça a questão do Enem de 2015 sobre uma autora que escreveu algo parecido com a história de Malala. Why am I compelled to write? Porque o writing saves me from this complacency I fear. Porque I have no choice. Porque I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Porque the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world. Give it a handle so I can grasp it. Quem escreveu este texto foi Gloria Angelina Anzadoua, falecida em 2004. Ela foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as. Na letra A, razões pelas quais ela escreve. Na B, compensações advindas da escrita. Na C, possibilidades de mudar o mundo real. Maneiras dela lidar com seus medos. Ou na E, escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Aqui, eu trouxe a tradução para vocês, para ajudá-los. Eu sempre acho que é bom que vocês tentem fazer, principalmente no terceiro ano, né gente? Busquem as palavras-chave, as palavras cognatas que vocês já aprenderam. Para vocês conseguirem fazer de uma maneira tranquila e reconhecerem o que o texto pede. Muitas vezes, não é tão difícil assim. Quem foi Gloria Anzadoua? Então, foi essa escritora, né? Americana. E ela tem muitos livros. Eu coloquei aqui uma foto dela, para vocês conhecerem. I change myself, I change the world. Se eu mudo a mim mesma, eu mudo o mundo. Ou seja, a mudança tem que começar por nós mesmos. Na 2, depois do tiro que quase matou Malala, ela diz que tinha duas opções. Viver uma vida tranquila, em outro país. Ou fazer o máximo na nova vida a que ela foi dada para lutar por direitos. No início desse material, foi lhe perguntado se você percebe a educação como um direito ou um dever. Sua opinião mudou, ainda que seja um pouco, após conhecer a história de Malala e de tantas outras milhões de pessoas que nunca terão a oportunidade de ir à escola. Ou a sua opinião inicial foi reforçada. E aí, pessoal? Quando foi perguntado se vocês valorizavam a educação, se vocês achavam que era um dever, que era uma obrigação, ou não, que era um direito. Quem mudou de opinião? Ou não? Quem falou e continua concordando com a sua opinião e reforçou ainda mais? Isso aqui é bem pessoal, tá? Depende do que vocês colocaram antes e se houve alguma mudança em relação a isso. Ok? Noto 3. Leia e faça a questão do Enem de 2014 sobre diferentes caminhos que uma pessoa pode seguir na vida. Aqui nós temos uma poesia. The road not taken by Robert Frost. Two roads diverged in a wood and I. I took the one last traveled by and that has made all the difference. Olha aqui, eu coloquei a imagem para vocês. A tradução. E aqui nós temos os dois caminhos, as duas estradas. E aqui, o caminho que todo mundo vai, que tá bem, acabadinho. E esse aqui, que é um caminho diferente, que quase ninguém pede. E aí? Fez toda a diferença pra ele. E você? Vai seguir o mesmo caminho de todo mundo? Ou vai buscar uma coisa diferente? Um caminho diferente na sua vida? O que você acha? Esses versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. E aí, levando em consideração que a vida é comumente metaforizada, o que esses versos indicam? Na A. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Lamento por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. C. Viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. Na D. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. Ou na E. Percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Eleiam e marquem a resposta correta. A última, a quem Malala dedica o prêmio recebido. Accepting the word, Malala affirmed that this word is not just for me. It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. Está aí a imagem dela recebendo o prêmio Nobel, que foi em 2014. E a pergunta é, a quem ela dedicou o prêmio? Vocês leram a tradução, vocês já sabem a resposta. Ok? Agora eu quero que vocês respondam. A quem ela dedica o prêmio? Finalizando mais um PET, gente. Finalizando o PET 4, terminamos as nossas explicações. Vejo vocês na semana que vem com as correções. Bye, bye.